Oh, yeah Tamirigoyane Melanie Sou criança e hoje como o meu dia Vou brincar com muita alegria Oh, mamãe, me leva pro caracelo Oh, mamãe, me leva pro parquinho, parquinho Criança grita assim Quero ser dançada Criança grita assim Quero ser dançada Hoje é o dia, dia da criança Hoje é meu dia, dia da criança Jor, jor, jor Matou coisa na Balele, balele, pure Jor, jor, jor Matou coisa na Balele, balele, pure Mãe, diola Posso diolar? Ouvi dizer Que a mana meloni Anda atrás De uma moça Chamada tamirigoyane Oh, mamãe, me leva pro caracelo Papai, me leva pro parquinho, parquinho Criança grita assim Oh, mamãe, me leva pro caracelo Criança grita assim Oh, mamãe, me leva pro caracelo Hoje é o dia, dia da criança Hoje é meu dia, dia da criança Jor, 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 jor Matou coisa na Balele, balele, pure Jor, jor, jor Matou coisa na Balele, balele, pure Jor, jor, jor Matou coisa na Balele, pure Cheau, cheu, cholle Mataram tus lacunas Vale, vale No more Uh-oh, nec Uh-uh, nec Uh-uh, nec Uh-uh, nec Legenda Adriana Zanotto